A vitória suada por 1 a 0 nesta segunda-feira sobre a Suíça rendeu à Seleção Brasileira a classificação antecipada no Grupo G para as oitavas da Copa do Mundo do Catar. Os europeus que venceram na primeira rodada Camarões não venderam fácil o resultado para a Amarelinha. O primeiro tempo foi de domínio da Seleção Brasileira, que finalizou mais em gol, mas não conseguiu balançar a rede adversária. Na volta para a segunda etapa, o técnico Tite mexeu no time para buscar a vitória. No intervalo, Paquetá deu lugar a Rodrigo. Com menos de 15 minutos, Fred deixou o campo, substituído por Bruno Guimarães. Aos 18, Vinícius Júnior teve um gol anulado pelo VAR, que flagrou o atacante Richarlison em pedido. Menos de 10 minutos depois, novas mudanças. Saíram Rafinha e Richarlison para as entradas de Anthony e Gabriel Jesus. Com um novo fôlego, o Brasil seguiu pressionando e foi coroado com um gol aos 37. Vini Júnior recebeu na esquerda, tocou para Rodrigo, que ajeitou para Casimiro soltar a perna e, de trivela, estufar a rede. Os brasileiros mantiveram o controle do jogo até o apito final, que confirmou a classificação antecipada para as oitavas. Na sexta-feira, a Seleção volta ao estádio de Luseio para encarar Camarões, a quem só a vitória interessa para sonhar com uma vaga na próxima fase. Os suíços precisam vencer para depender apenas de si no confronto contra a Sérvia, lanterna do Grupo G, mas que segue com condições de passar na segunda posição.